Existem alguns fatores externos e posicionamentos pessoais que nos levam a se afastar da presença de Deus. No vídeo de hoje, vamos falar sobre cinco fatores que podem nos afastar da presença de Deus. Se você já gostou desse tema, assista o vídeo até o final. Sejam todos bem-vindos ao canal First Capitango Devocional. Quero de maneira especial convidar a você que não é inscrito ao canal. Por favor, inscreva-se ao canal, ativando o sininho, deixando o seu like e o seu comentário. Se possível, partilhar o vídeo no grupo do WhatsApp e Facebook. Fazendo isto, você estará ajudando muito para o andamento do vídeo e ao crescimento do canal. Levando a mensagem de fé e esperança de forma simples. As dificuldades do mundo muitas vezes atrapalham a jornada cristã, que acabam sufocadas pelos compromissos diários. No entanto, a vida com Deus jamais deveria ser em segundo plano. Porque ela é fundamental para fortalecer o nosso espírito, além de trazer benefício para a nossa vida saudável e emocional e até mesmo física. Quando encontramos dificuldade para crescer espiritualmente, não podemos nos acomodar. Precisamos identificar os problemas e os meios de combater cada questão. Pois Jesus precisa ser a nossa prioridade se queremos ser bem-sucedido em tudo o que fizermos. Neste vídeo, analisaremos os cinco fatores que atrapalham a ter uma relação saudável com Deus. Existem vários fatores que podem atrapalhar a nossa relação com Deus, dos quais mencionaremos cinco. O primeiro fator que pode atrapalhar a nossa relação com Deus é o medo. O medo atrapalha demasiado a vida cristã, pois é o extremo oposto da fé. Ele faz com que as pessoas não confiem nas promessas de Deus. E quando duvidamos do amor de Deus, Ele nada pode fazer na nossa vida. A história de Pedro, relacionada em Mateus capítulo 14, verso 22 a 23, demonstra claramente como o medo pode prejudicar o relacionamento com Deus. Muitas vezes, algo começa bem, mas é interrompido porque o medo toma o lugar da fé. No texto citado, o discípulo andava sobre as águas, mas ao olhar a força do vento, tirou o foco de Jesus e começou a afundar. Do mesmo modo, o medo tira o nosso foco das coisas espirituais, fazendo com que deixemos o que é mais importante em segundo plano. Devemos lutar para combater o medo em nossas vidas. Segundo fator que atrapalha a nossa relação com Deus é o cansancio. O mundo atual preenche grande parte da nossa rotina, no estudo, no trabalho e outros fatores ocupacionais. O nosso cotidiano esgota-nos todas as forças e estes fatores somados são capazes de nos envolver de tal forma que trazem cansancio e um sentimento de desânimo. Esse cansancio muitas vezes atrapalha nossos momentos de contato com Deus, roubando a qualidade do nosso relacionamento com o Pai e o tempo dedicado a Ele. É claro que os compromissos desse mundo são importantes, porém, eles devem ser equilibrados com a nossa vida espiritual. Quando priorizamos o nosso relacionamento com Deus, todas as demais tarefas que normalmente nos esgotam são muito mais facilmente realizadas, pois começamos pelo principal, que é buscar a Deus com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Terceiro fator que atrapalha a nossa vida com Deus, dificuldade financeira. Um dos problemas comuns e atual é a dificuldade financeira, que assola várias famílias e várias pessoas. Esses problemas trazem uma preocupação enorme, o que muitas vezes conduz a certos sentimentos como descontentamento, ingratidão, revolta, impaciência e ansiedade, que por fim acarretam a negligência das responsabilidades espirituais. Ao passarem por um momento de dificuldade financeira, muitas pessoas se afastam de Deus e até colocam a culpa nele. Porém, o desejo de Deus é que sejamos prósperos nesta área e não o contrário. Podemos passar por fases de escassez financeira e não só, mas Deus é o nosso provedor e jamais permitirá que nos falte algo. Quarto fator que atrapalha a nossa vida com Deus, brigas. Passar por desentendimentos e brigas, principalmente se forem frequentes, também atrapalham a vida com Deus. Os conflitos com algumas famílias, comigo e com outras pessoas desconhecidas, fatalmente gerarão sentimentos em nós que são contrários ao amor de Deus. Se alimentarmos a crítica, o julgamento, o egoísmo e o orgulho, por exemplo, isso ficará martelando dentro de nós e nos consumirá. Isso é tudo o que o inimigo quer para que não tenhamos tempo nem energia para a nossa vida com Deus. Quando as brigas são prolongadas e as questões não são resolvidas, caímos em outros problemas, como o orgulho que nos leva à falta de não liberar o perdão. E a Bíblia nos ensina a perdoar. Portanto, precisamos decidir perdoar o próximo para que a mente esteja libertada para entender e ouvir continuamente a voz de Deus nesta jornada que estamos passando na Terra. Quinto fator que atrapalha a sua vida com Deus, a prática do pecado. Pecar significa errar o alvo. Nosso alvo tem de ser Cristo. Portanto, o pecado segue o caminho inverso. É claro que vamos pecar durante a nossa jornada, pois não somos perfeitos, somos falhos. Mas quando vivemos um estilo de vida de pecado, isso significa que estes erros fazem parte da nossa vida e o resultado é o afastamento de Deus. Deus nunca se afasta de nós, mas nós, quando vivemos uma vida contrária ao que a palavra de Deus ensina, acabamos nos afastando. Quando algo errado se torna um hábito, temos mais dificuldade para ouvir a voz do Espírito Santo, o que nos impede de crescer espiritualmente. Além de atrapalharem o relacionamento com Deus, os pecados acariciados, alimentados secretamente por nós, abrem espaço para que continuemos pecando e só trazem prejuízo para a nossa vida espiritual. Portanto, para conseguirmos ultrapassar esses fatores que atrapalham a nossa relação com Deus, precisamos ter uma vida diária de oração, uma vida diária de meditação e um tempo reservado para dedicarmos a Deus. Fazendo isto, conseguiremos ultrapassar todos estes fatores que nos afastam da presença do Senhor e termos a capacidade de agradecer em todas as circunstâncias que tivemos a passar, pois Deus prometeu nunca nos desamparar. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e o seu comentário. Fazendo isto, você estará ajudando muito para o crescimento do canal e levar a mensagem de fé e esperança de forma simples e rápida. Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Obrigado.